Desce, loba, loba, desce, loba, loba Desce, lança, loba, loba, desce, loba, loba Yow, yow Loba, 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 sabe com seu yow yow Yow, 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 yow Desce, sobe no rolê Só na malê molência, treme e joga re A gente na pista, pista não Deita, deita, acende, queima, pega fogo Imperatriz e Gégê vão dizer Que hoje é dia de bumbum mexer, bebê Quando ela dança, quando, quando ela dança Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo yo Mexe todo o corpo quando joga com seu yo yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo 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 Essaron balenabad Pulo Essalon balenabad Dessai bici Bum, yo, yo, vejo em todo o corpo quando joga com seu yo, yo Essa lomba lomba desce e sobe de bum, yo, 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 yo Essa lomba lomba desce, essa lomba lomba, desce, essa lomba lomba